Amigo Morro, morro do Borel Morro, morro do Borel Amigo 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 Amigos até no céu Favela de vigário Morro, morro, morro do Borel Amigo Amigo Amigos até no céu Favela de vigário Morro, morro, morro Morro do Borel Amigo Amigo Amigos até no céu Favela de vigário Morro, 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 morro do Borel Aqui não tem morro Aqui não tem morro Aqui não tem morro Aqui não tem morro Aqui não tem mole Amigos até no céu Favela de vigário Porro do borel Porro do borel Amigos até no céu Favela de vigário Porro do borel Porro do borel Amigos até no céu Favela de vigário Porro do borel Porro do borel